O Nada Tropical é o presente, o passado e o futuro conversando de uma maneira só, sabe? Tem uma frase do Nada Tropical que é o único Brasil possível musical. Pra gente resume muito bem o disco. Essa mudança, a volta de se juntar com uma galera e poder fazer o rolê de gravar e arranjar junto, foi muito foda, assim. O pessoal pode esperar bastante música brasileira, psicodelia bastante também. É uma soma de muitas emoções, referências, amizades e festas também. Meu nome é Lucas Moura, eu sou produtor musical, músico, líder do projeto Glue Trip. A Glue Trip vem lá de uma pessoa, mas hoje está aqui em Radical de São Paulo. Encontrei com esses meninos maravilhosos, formamos essa banda e gravamos esse disco que está aí, Nada Tropical, que está aí no mundão já, né? Então, esse disco foi um processo muito massa pra ser feito, assim. Sempre perguntavam por que a Glue Trip nunca cantou em português. Até que veio a pandemia, veio os momentos políticos mais caóticos, veio esse momento de instabilidade social. Eu fiz, pô, é um momento de estar mais próximo das pessoas que estão com a gente, saca? O Brasil, ele foi musicalmente formado de uma maneira muito diversa, né? Cada músico da banda que formou a banda é de um lugar do Brasil. Eu sou do Nordeste, sou de uma pessoa na Paraíba. O Thiago é de São Luís, o Pedrinho é de São Paulo. E o Johnny é de Castilho do Sul, do Rio Grande do Sul. A gente quis criar esse molho brasileiro e trazer ele pra dentro da discografia da Glue Trip, né? E aí ocasionou que, por uma junção aí do nível dos planetas, do universo, juntou que todo mundo estava aqui em São Paulo, no momento, disposto, disponível e com vontade de gravar o disco, né? De gravar a música. Tenta relaxar mais, assim. Relaxar aqui, tá. Fechou. Meu nome é Thiago. Eu toco baixo e Moog na Glue. E assim, a experiência do processo do disco foi, pô, muito foda, porque estava numa época de pandemia e onde a gente não podia muito ter contato. E aí, esse encontro foi, assim, uma válvula de escape. Talvez a primeira vez que eu fiz um internato de cinco dias gravar um disco. O lance da gente ter construído os VES, o lance do sample, regência, tudo junto, fazendo junto. Era muito laboratório de referências. Isso deu uma liga muito boa. E as noites do vinil, assim, na casa do Louquinhas, que é, ó... É foda, é foda. Eu me chamo João Boaventura. Toco teclados na Glue Trip. Esse disco eu toquei piano elétrico, Fender Holds, basicamente, majoritariamente, assim. E rolaram alguns outros sintetizadores, como o Profit, o Mini Moog, rolou alguma coisa de órgão, também, que a gente fez. Esse disco, na The Tropical, a gente fez na YB, e acabou sendo um processo, assim, muito prazeroso, sabe? Foi uma coisa que a gente tanto construiu em grupo, como também teve a participação do Zé Nigro, que nos ajudou muito nas orquestrações, na organização do som, assim, limpou muita coisa. Foi uma aula de produção, assim, muito foda. Só vai ter aquela arpa fantástica. Quando o Lucas me ligou pra produzir esse disco, eu não conhecia o som da banda, né? Comecei a pesquisar e fiquei surpreso com a qualidade da banda, né? Da sonoridade, da proposta artística deles, do frescor, assim, das ideias. Uma galera jovem, assim, fazendo um som bem maduro. Eu realmente admiro muito e também me inspira a isso. E me animei de produzir e a gente fechou. Daí, eles começaram a me mandar umas preces. O Lucas já é produtor, né? Ele sempre produzia os discos da Glootrip. E eu comecei a trabalhar online com ele, me mandava. Daí, eu passava ali um tempo com a música. Mudava umas coisas de forma, gravava umas ideias. E aí, a gente veio se juntar aqui no estúdio da YB pra fazer cinco dias de gravação. A partir dessas preces que a gente trabalhou, né? De novo isso. Toda a instrumentação do disco vem de instrumentos vintage, que tem som quente, que remete muito a década de 70, 80, e tudo tem muito som. Então, o resultado vem com muita cor, assim. Salve, salve. Meu nome é Pedro Lacerda. Sou baterista da Glootrip, né? O Nada Tropical é uma nova fase da Glootrip. Como a gente tem uma abertura pro público gringo, a gente também queria ter uma abertura maior aqui no Brasil, pras pessoas que gostam da gente. O Nada Tropical é isso, eu acho. É a gente colando mais na nossa galera, né? No nosso povo, na nossa cultura, que é maravilhosa e muito linda. Ter participação do Arthur Iverokai, do Otto, da Ima, do Felipe S. É uma coisa muito louca, assim. São pessoas que eu sou muito fã, todos. O último dia de gravação foi meu aniversário aqui. Então, a gente bebeu, ficou se divertindo, ouvindo as coisas que a gente tinha gravado nessa semana. E aí, o Zé falou assim, porra, meu, imagino o Iverokai aqui, bicho, vai ser do caralho. E aí, a gente, ah, tá, seria legal, né? Mas não sei se o Iverokai vai topar. E aí, o Lucas foi lá, mandou um e-mail e ele topou, curtiu o som e tá no disco, velho. A parte de letra, assim, eu vi que ia evoluir muito, assim, como letrista também, saca? Eu tive que fazer essa busca, assim. Eu tive uma parceria com um amigo que escreveu comigo com uma parte numa faixa chamada Tempo Presente, em algumas faixas, assim, vamos dizer, em Marcos Vale, que era... A música começou com uma atração de onda, assim, saca? E ela foi evoluindo, até que ela tomou Ares, que a gente fez, caramba, essa música é muito massa. Então, ela virou uma música carro-chefe, assim, no disco. A pandemia ensinou a gente um pouco a cuidar um pouco mais do outro, assim, né? Então, pra gente foi um pouco disso na banda, assim, as letras, as melodias. Eu sempre tive essa pegada, assim, de fazer uma coisa mais simples, de conversar mesmo, assim, com as pessoas, saca? Eu não quero fazer uma arte que ela seja distante, não, das pessoas. A minha arte, eu quero que ela se aproxime, que ela agregue valor às pessoas, que ela tenha um sentimento parecido, saca? O único Brasil, possível o musical. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto